Tá doendo, mas sei que essa ferida vai cicatrizar Foi coisa de momento, logo vai passar Mas fique certo de uma coisa, você vai me procurar Me enganei nesse falso amor Me doei, você não deu valor Você vai se arrepender por tudo que você me fez Me esquece, agora você apenas um ex Acabou, acabou Somida a minha vida, você vacilou Acabou, acabou Você fez tudo errado, só me machucou Acabou, acabou Acabou, sumida a minha vida, você vacilou Acabou, acabou Você fez tudo errado, só me machucou Pode ficar correndo atrás pra aprender a dar valor Filminha Bissosa Me enganei nesse falso amor Me doei, você não deu valor Você vai se arrepender por tudo que você me fez Me esquece, me esquece Me esquece, agora você apenas um ex Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Somida a minha vida, você vacilou Acabou, acabou Você fez tudo errado, só me machucou Acabou, acabou Acabou, acabou Somida a minha vida, você vacilou Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou Você fez tudo errado, só me machucou Pode ficar correndo atrás pra aprender a dar valor Agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não me toca Não quero saber do seu amor Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não me toca Não quero saber de abraços Não me toca Não quero saber do seu amor Viviane Sorda